Olá, está começando agora o Diocese de Cruz Alto em Notícias e confira no programa de hoje as principais notícias desta semana. Fique com a gente porque o que é notícia em nossa diocese, você confere aqui. E nós começamos o programa de hoje falando sobre as celebrações de Corpus Christi em nossa diocese. As celebrações neste ano ganharam um significado ainda mais profundo e urgente devido às enchentes que atingiram o Estado. Confira como foi. Em Cruz Alto, as fiéis das três paróquias se reuniram na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde foi celebrada a missa presidida por Dom Nélio Zorteia e com celebrada pelos padres da cidade. De lá partiu a procissão em direção à catedral, reunindo centenas de pessoas. Neste ano, a celebração de Corpus Christi adquiriu um significado ainda mais profundo e urgente devido às catastróficas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Os fiéis foram convidados a fazer a sua doação de alimentos não perecíveis, cobertores ou doação em dinheiro. Além disso, a coleta da celebração será destinada aos atingidos pela enchente. Isso em toda a diocese. Então, conversamos na Assembleia dos Bispos, via online, também com os padres da diocese, e que todas as paróquias, neste dia, como expressão do altar de Cristo, que se parte como o mesmo pão, se parte e se doa em alimento a todos, também, desta expressão, possamos também partilhar um pouco dos nossos dons, neste gesto de solidariedade, para encaminhar aquelas dioceses mais atingidas. Assim como muitas dioceses também estão disponibilizando, também o Papa disponibilizou de elementos para ajudar, colaborar as pessoas. E agora, nos próximos dias, que as dificuldades, este momento de alimento, tudo isso é importante. Mas, depois, a reconstrução, cada um entrando nas suas casas, perceber que nada tem, precisa de um fogão, precisa de uma geladeira, precisa, enfim, panelas, precisa de talheres. Quer dizer, a gente vai olhar a reconstruir tudo isso. E, assim, o Estado precisa, na sua agilidade, e aqui gostaria de destacar e manifestar a gratidão publicamente aos bombeiros, como fazem, com carinho, com amor, este trabalho, e de todos os estados do Brasil, se fizeram presente no nosso estado. Então, isso é bonito, esta corporação, esta instituição, que se dedica, que vai ajudar, colocando também a vida em risco, e eles estão presentes. Então, nossa gratidão a eles, expressando também extensivamente as famílias, e também essas corporações dedicadas. E, agora, o poder público intensificar, né, de fato, de tentar dar soluções o mais rápido possível, né, sem essa preocupação política, mas um amor sincero às pessoas, às famílias, o cuidado, reerguer as cidades, as comunidades. Então, que este amor, que possamos aprender, dá a Eucaristia do altar do Senhor, Ele que se oferece em sacrifício. Tomar e comer, isto é meu corpo. Tomar e beber, isto é meu sangue, que é dado por vós para a nova e eterna aliança. Dou a minha vida por vós. E assim, tantas pessoas dedicadas, doando a sua vida em amor ao próximo. Durante a procissão, foram realizadas duas paradas, onde foram refletidos os temas sobre Eucaristia e educação, amizade social, tema da campanha da fraternidade, e solidariedade para com as vítimas das enchentes no Estado. Dom Nélio deixa uma mensagem e um agradecimento especial a todos que se envolveram na preparação neste momento. Também queremos manifestar a nossa gratidão às pessoas que fizeram as suas ofertas, que fizeram as suas doações, que estão levando às paróquias, e ao mesmo tempo as pessoas que preparam em cada uma das paróquias, em cada uma das cidades, os tapetes, a procissão, a celebração, as equipes envolvendo da liturgia e canto, as pessoas que cuidam também do trânsito, enfim, todas as pessoas, pastorais, movimentos, presentes na nossa igreja, em cada uma das cidades, manifestando esse carinho para com a Eucaristia, e também manifestando a sua solidariedade. Então, nossa gratidão, nosso muito obrigado, e a nossa oração, e também a bênção do Santíssimo extensivamente, o Cristo abençoando a todos, todas. Na paróquia Nossa Senhora da Natividade de Ijuí, a missa foi celebrada pela manhã. As doações foram expostas em frente ao altar, durante a celebração presidida pelo pároco Padre Silvio Jorge Mazzarolo. Estas doações serão reunidas com as doações das demais paróquias, que também participaram da ação, e serão enviadas para as cidades atingidas pelas enchentes, e também para a Cáritas Regional, que fará a distribuição. Na paróquia São Pedro Apóstolo de Ajuricaba e Nova Ramada, a celebração de Corpus Christi contou com a participação de um grande número de fiéis. Padre Magnus, em sua homilia, explicou o significado desta importante data, e convidou a todos para que enfeitem também seus corações e suas almas, pois Cristo merece toda dedicação e capricho. Após a comunhão, o Padre conduziu o povo até a frente da igreja, onde foi realizada a procissão pelas ruas, que estavam ornamentadas com tapetes confeccionados por membros da comunidade. Vossa fortaleza, Senhor, na sublimidade de Vosso nome. Doé, sacerdote, para sempre. Oremos. Este momento de fé e oração marcou a data de quinta-feira, dia de Corpus Christi. Em Campos Borges, a missa foi celebrada pela parte da manhã. Neste ano, devido à previsão climática, não houve a procissão, mas os fiéis lotaram a Paróquia São Sebastião para participar da missa celebrada pelo Padre Luiz Carlos Morare de Campos. Na Paróquia Nossa Senhora da Soledade, em Soledade, a celebração de Corpus Christi reuniu um grande número de fiéis. Foi realizada na parte da tarde, iniciando com a Santa Missa, seguida de procissão, acompanhando o Santíssimo pelas ruas centrais da cidade, passando por capitéis montados em locais de destaque, tais como a Prefeitura Municipal, o Hospital Frei Clemente, a Secretaria da Saúde e Rádio Cristal. O tema principal foi a solidariedade, marcada pela arrecadação significativa de gêneros alimentícios, limpeza, vestuário e cobertores, que serão enviadas às pessoas atingidas pelas enchentes. A procissão encerrou em frente à matriz, com bênção do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Jesus Cristo. As atividades da celebração de Corpus Christi em Salto do Jacqui iniciaram cedo. Às seis da manhã, os jovens do Grupo de Jovens Unidos em Harmonia já se reuniam em frente à igreja para iniciar a confecção dos tradicionais tapetes. Às quinze horas, iniciou a procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas, com saída de um ponto da cidade próximo à Igreja Matriz, passando por locais como posto de saúde, escola e casas de famílias, onde foram realizadas três paradas, com breves reflexões e bênção com o Santíssimo Sacramento. Logo em seguida, ocorreu a celebração na Igreja Matriz. Durante a celebração, as pessoas realizaram atos de caridade ao doar materiais de limpeza, alimentos e outros itens que serão repassados às pessoas afetadas pelas enchentes do Estado. É por isso que nós temos uma admiração, nós não adoramos Nossa Senhora, nós temos uma admiração muito grande por aquilo que ela é, foi e sempre será para nós. Aquela que deu o presente para a Igreja, Jesus Cristo. E aquele que se torna hoje o nosso verdadeiro alimento. Na paróquia São João Batista de Panambi, o pároco Padre Cleiton Turella Moraes presidiu a missa solene de Corpus Christi, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Após a celebração, a comunidade católica seguiu em procissão no entorno da quadra da Igreja, que foi decorada com tapetes coloridos e temáticos, confeccionados pelos jovens, grupos de serviços, pastorais, coroinhas e demais voluntários. A comunidade foi convidada a levar alimentos, roupas, lençóis, cobertores durante toda a semana e houveram doações de móveis usados e coleta da missa também, que será destinada aos irmãos desabrigados pelas enchentes no Estado. Em Espumoso, a procissão da paróquia São Jorge saiu das proximidades do Rio Jacui, no portal Nossa Senhora dos Navegantes, em geração à Igreja Matriz. Cerca de 600 pessoas participaram, cantando e rezando no trajeto. Os fiéis foram convidados a doar, como gesto concreto de solidariedade, latas de sardinhas, que foram encaminhadas às pessoas afetadas pelas enchentes na cidade. Nas paróquias Nossa Senhora dos Navegantes, em Mormaço, e Nossa Senhora Aparecida, de Ibirapuitã, as missas foram celebradas pelo paroco-padre Daniel Chagas. A primeira missa foi na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Mormaço, às 15 horas. Já a segunda foi na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Ibirapuitã, às 18 horas. Em ambas as paróquias, os fiéis compareceram e participaram com muita fé, também, das procissões após as missas. E ainda mais algumas notícias de nossa diocese. Na próxima semana, lembrando que nos dias 6 e 7 acontece o Bazar da Cáritas de Ocesana. O local do bazar será o Salão Paroquial da Catedral, em Cruzalta. Lembrando que os valores arrecadados nesta ação serão direcionados aos projetos sociais da Cáritas. E registramos também a abertura do ano catequético 2024-2025 da paróquia São Marcos de Alto Alegre, que foi celebrado no dia 26 de maio, com a primeira Eucaristia. Foram também apresentados na oportunidade as catequistas e os catequizandos, das etapas da Catequese Familiar, etapa 1 e 2, e também da Crisma, 1 e 2. Também registramos a reunião da região de Soledade, realizada nesta semana, no dia 28. A reunião, realizada no Salão Paroquial de Soledade, teve momentos de espiritualidade e formação sobre o ano jubilar de 2025, com o padre Daniel Chagas, além de reflexão sobre as enchentes e a função da igreja, planejamento de ações paroquiais e regionais, e teve o encerramento com a palavra de Dom Nélio, que também se fez presente. E assim chegamos ao final do programa de hoje, desejamos a todos um abençoado final de semana. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no sininho, e se você gostou, deixe a sua curtida. Você também pode acessar as nossas notícias e informações pelo nosso site, no Facebook e no Instagram. O Diocese de Cruz Alto e Notícias desta semana fica por aqui, você fique com Deus e até a próxima!